Fala aí, pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oss E hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Resident Evil Revelations 2 Episódio 2, aí na seleção pro PS4 Bom, eu não tô muito bem no jogo, né? Eu tô meio ferrado Eu tenho uma garrafa explosiva aqui, precisava encontrar urgentemente uma erva, cara Uma ervinha verde, acho que já me resolvia Pra fazer pelo menos uns três torniquetes, né? Já que eu tenho panos Mas parece que não vai dar Parece que não vai dar realmente Dá pra abrir aqui E... Meu Deus! Ah, tu tá brincando comigo Aí ele bugou Ah, vá Cursinho carinhoso é que não é Ai, me matou Caraca Que absurdo Tá, então eu sei que quando eu entrar ali tem o monstro Tá, beleza Então é o monstro da britadeira, né? Morte na hora, cara É tipo a motosserra dos bichos do saco do Resident Evil 2 Tá, vamos lá Tentar ser inteligente E utilizar a mesinha que buga ele Ah, destruiu a mesinha Que delícia Oiê E parafriza até a morte trabalhava Desenava os planetas como ele nos ordenava Toma aí, então Você acha que me assusta? Eu tenho certeza que ele me assusta Preciso do ponto fraco Ai, meu Deus Ele ficou louco Vem, é Ai Não Feio Ai, não deu Corta pra mim aí da metade da luta dele Prontinho, pessoal Voltamos Tô ferrado Ele tá muito nervoso Ih, se prendeu na parede? Não, se eu sou corajoso Eu sou burro Porque são burros Oiê Olê Olê Nossa Nossa Assim você me mata Ai Ele virou do nada Corre Ele virou do nada Pera Vou vencê-lo Você tá louca Tá louco Tá louco Uh Não, não Tá Tá nas costas dele O ponto fraco Né Ele vira muito rápido, cara Uuuh Uh Ai, droga Eu não vou ter bala suficiente Vai derrotar ele Eu não tenho nada Eu só tenho pano, cara Até minha visão tá embaçada Eu sei, querida Não precisa me falar isso Toma Consegui Sobraram quatro balas E mais nada Furadeira Caraca, véi Me ferrei Agora Eu posso dizer que eu tô 100% ferrado Mas eu acho que eu tinha visto mais pra baixo Um andar que não dava pra abrir Sem ser com furadeira, né Será que eu tô ficando maluco? O que você vai fazer quando eu comer isso? Eu fofe Olho, 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 olho Álcool Não dá pra combinar álcool com pano, né Não tem que ser com garrafa Eu não tenho garrafa Trancada E aqui Eu teria que voltar Pra onde tá o elevador, né Será que não? Eu não lembro direito, cara Bom, vamos procurar aqui Se consigo abrir alguma porta aqui pra mim Vai ter uma árvore vermelha ali Pode vir Ai, uma caixinha Uma caixinha Munição Perfeito Vivendo perigosamente Bólvora Combinar com nada, né Nada que se combina Really? Pólvora de fumaça Munição de pistola Pratinho Pratinho Show Tá Agora preciso encontrar onde é que eu tenho que ir Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Lugar Bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Tá, calma aí Vai tu na frente, criança Que tu não tá pulsando Tuts 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 Quero ver Se eu fiquei com a outra ali Foi pensando em você Agora tem uma furadeira Furadeira infinita Ai, cara Que delícia Furadeira com bateria infinita Porque o cara tá quantos meses ali atacando Tá ligado? Quebra Quebra Quebrou Beleza Preciso achar a erva, cara Preciso achar uma erva, cara Só uma erva Só um remedinho Um dorio Ah, tu tá brincando Que essas coisas vão se mexer, né? Tem negócio ali E eu vou pegar O cara morreu carbonizado Munição de magnum Os caras me deram munição de magnum Quer dizer Acabou a brincadeira Tá Passa pra mim Magnum Python Quando me deram munição de magnum Eu sei que o barato vai ser louco Vamos lá Não adianta chorar, não Uh 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 O cara legal The nice guy Tá, agora deixa eu ver Tem que entrar naquela facility Pra lá não tem nada, né? Tem alguma coisa aqui, criança? Tá, vamos ver se consigo abrir essa porta Com a força do coração Vamos lá Força na peruca Galpão Nossa, isso aqui tá em ruínas Aham Esse lugar mudou? É Sinistro Olá Olá Caraca Cabeça de bonecas empalhadas Típico de rituais Criança Rápido Seus poderes sobrenaturais Sim senhor Abre aí Próximo Próximo Abri Beleza O que é isso aqui Esmeralda Esmeralda De mil pb Mil battle points Erva verde Bom, eles estão me dando opções O que é isso aqui? Sua side note Assim Anotações Anotações do experimento clínico Os testes para o vírus T-phobos estão quase concluídos Para diminuirmos a letalidade do vírus T, criamos a condição de que ele seja ativado se o álbum for submetido a um grande trauma emocional Também reduzimos a taxa de resistência viral para baixo de 2% Tudo está correndo como planejado Contudo, o tempo está acabando Estamos perto da perfeição Mas não existe margem para eles Ai, cientistas malucos Bebês satânicos Que coisa sinistra Quero sair daqui Ai, caramba Que isso, velho Biciclé Cara, isso aqui não faz sentido Nem um pouco E área aberta, cara E aí Amém. Hesker. Ela é tão perigosa. Eu não consigo ela. Quem? A mulher aqui com Hesker? Isso é Hesker. Alex Hesker. Dois Hesker. Você tem que me enviar. Então você finalmente veio. Eu sabia que você seria. Natalia. Tchau. A próxima vez na Revelations 2. Espera. Essa é a Moira. Não. Sem signo de ela. Claro que essa fábrica tinha que ser uma fábrica. Ela é responsável por os experimentos 6 meses atrás. Ela tem todos os nossos nomes. Eu vou destruir você. Onde estávamos de errado? Onde está Moira? Resident Evil Revelations 2. Próximo episódio. Julgamento. Que vai ser o episódio 3 cara. Sinistro cara. Bom pessoal. O que eu queria mostrar para vocês é isso aí. Esse foi o episódio 2 do Resident Evil Revelations 2. A versão para o PS4. Eu não tenho certeza quando o episódio vai ser lançado. O episódio 3. Mas eu vou trazer vídeo dele assim que tiver. Se eu não me engano o game vai ser dividido em 4 episódios. Então a gente está basicamente na metade. Porém eu sofri bastante nesse. Não sei se as minhas notícias contribuem. Ou deixam mais chato o vídeo. A questão de ser ruim. Mas é assim que eu sei jogar. E no mais galera. É isso aí então. Agradeço muito o apoio de vocês nessa série. E até o próximo vídeo aqui no meu canal. Tchau pessoal. Falou. Até a próxima. Fui. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.